Hoje é dia de tentar resolver, sem ver tutorial, de forma completamente intuitiva, o Super Eevee, esse cubo mágico aqui não oficial que eu recebi da BioCube. Se você acompanha esse canal, já viu os outros vídeos dessa série de desafios onde eu tento resolver esses cubos não oficiais que eu nunca resolvi na vida de forma intuitiva. Tivemos o Penrose Cube, tivemos o Pyraminx Penrose, tivemos o Scooby Mix Up 2, então não deixe de conferir, vou deixar todos os links aqui na descrição. Mas será que eu vou conseguir resolver esse daqui? Fica nesse vídeo até o final pra conferir e bora pro desafio! E aí galera, tudo certo? Suzane Coelho aqui. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal de cubos mágicos. O foco desse canal é só sobre isso. Hoje, como eu disse, vamos tentar resolver o Super Eevee Cube. Então, primeira parte é o unboxing, bora lá. Ah, vem o manual. Fico feliz quando vem o manualzinho, porque vai que eu preciso, não é? Olhar pro manual, então pelo menos vem. Vem aqui este manualzinho pra ajudar, caso a gente precise. E o cubo. Esse cubo aqui é da T.I., tá? Famosa marca aí de cubos mágicos. Nossa, ele é pesado e é muito bonito. E gira bem. Nossa, ele gira muito estranho. E ele parece ser magnético também, ele tem um sistema de travas muito maneiro. É bem parecido com o que ocorre no Penrose e Pyraminx que eu mostrei a vocês. Muito estranho. Tá, o que a gente pode perceber? Ele tem centros, meios, que são essas pecinhas aqui de duas cores, que elas não mexem, né? Mas acredito que podem ser trocadas, não sei. E tem essas quinas, isso aqui parece as quinas? Não sei muito bem. Eu tô sentindo que esse aqui vai ser difícil, mas a gente vai tentar. Primeiro passo é embaralhar. Então vamos. Pelo menos ele tem os centros pra gente se basear. Estranho. Ele vira na diagonal também, como se fosse o Sculby. Assim como o Mix Up Sculby que a gente viu. Legal, e ele gira muito benzinho. Eu tô adorando essa série testando cubos não oficiais, porque eu descubro que eles giram muito melhor do que eu imaginava. Tá, acho que ele tá embaralhado o suficiente. Então, bora começar. Todos os dias eu tenho medo de falar isso, porque eu sinto que eu não vou conseguir, mas bora lá. Tá, a primeira coisa é fazer um centro. Tentar fazer aqui o branco. Engraçado que ele vira assim também, que bizarro, muito bizarro. Ele é bem parecido com o Sculby, pra falar a verdade. Nossa, ele é muito parecido com o Sculby. Sinto que eu tenho que colocar esses meiozinhos aqui no lugar certo, mas... Por que eu faço isso? Tá, eu realmente não sei mais como eu vou encaixar esses meiozinhos aqui. Eu achei que poderia ser pra começar com eles, mas agora eu estou na dúvida. Nossa, é muito estranho esse. Eu tô achando ele mais difícil do que os outros. Eu não faço a mínima ideia. O que fazer? Esse foi o mais perto que eu já cheguei a editar certo. Tanto dessas peças daqui, quanto dessas. O mais perto, só que eu teria que encaixar essa daqui aqui. Como que eu faço isso? É, eu não faço a mínima ideia do que fazer. De verdade, esse daqui é muito difícil. Eu não consigo fazer nem, tipo, uma primeira parte dele. Eu vou ter que olhar o manual, porque eu, sinceramente, não sei mais o que fazer aqui. Ele gira como se fosse o Sculby, só que ele gira a parte do meio também. É estranho. Estranho. Não faço ideia. Vou olhar aqui o manual, senão eu não vou terminar isso hoje. É o que eu imaginava. Realmente, o que eu tenho que resolver primeiro são essas coisinhas aqui. Deixa eu tentar, né, resolvê-las, então. Tá, aqui tá certo. Não. Não. A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior. Meu Deus, quando eu encaixo, o pessoal ultrassai. Eu tô achando isso daqui extremamente difícil. Não vou conseguir fazer isso. Não. Não vou conseguir fazer isso. Legenda por Sônia Ruberti